E olha lá, novos rumores apontam que Sam Raimi está realmente envolvido com o Homem-Aranha 4. Mas não é esse Homem-Aranha 4 que você está pensando, depois da vinheta a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Quero chamar você hoje a assinar o canal de cortes do 4 Coisas, quer me ajudar? Quer ajudar nesse canal? Assina o canal de cortes, vou deixar o link aqui nos comentários fixados e também vai ter uma bolinha no final desse vídeo, onde você vai aparecer o canal de cortes do 4 Coisas, que tem muito conteúdo lá também, 3 vídeos por dia lá também, e você vai se amarrar nas lives que eu estou fazendo e no formato de leitura de notícias que eu estou fazendo lá. Então faz favor pra mim, me ajuda aí, dá essa moral, assina outro canal também que é muito importante, dois canais com muitos seguidores. Quero falar com vocês hoje de Sam Raimi, juntar dois vídeos que eu fiz, está na verdade. Eu fiz um vídeo, há alguns dias atrás, sobre Sam Raimi dizer que ainda não está envolvido com o Homem-Aranha 4. Ele queria dizer, o Homem-Aranha 4, que ele deixou de fazer lá no iniciozinho dos anos 2000, quando a Sony mudou os planos do Homem-Aranha do Tom McGuire pro Homem-Aranha do Andrew Garfield. Ele tinha o Homem-Aranha 4, que já tinha roteiro, já tinha storyboard, já estava em produção, e ele foi cancelado pela Sony, e nunca mais voltaram a esse projeto. A ideia é adaptar esse projeto com o Tobey Maguire maduro, com a Kristen Dunst madura, e fazer essa 4ª história funcionar dentro da linha narrativa dos três primeiros Homem-Aranha do Sam Raimi. Não preciso dizer aqui que é muito complicado fazer isso. A Sony não tem interesse em investir em um outro Homem-Aranha, a Kristen Dunst deu entrevista dizendo que acha desnecessário, e o Sam Raimi já falou que só topa se o Tobey Maguire topar, e o Tobey Maguire falou que só topa se o Sam Raimi topar, e eu já vi essa novela antes. Aconteceu com o Matthew Broderick e o John Hughes. O John Hughes dirigiu e escreveu o Curtindo a Vida do Anoidado, e todo mundo fica perguntando cadê o Curtindo a Vida do Anoidado 2, e o Matthew Broderick falava que só faria se o John Hughes dirigisse e escrevesse. Por outro lado, o John Hughes só dizia que faria o filme se o Matthew Broderick estrelasse. O John Hughes morreu, não dá mais pra fazer nada. Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire é uma coisa muito, muito difícil de desenvolver. Agora, um outro vídeo que eu fiz, eu tava dizendo que a Sony tá com pressa de botar o Homem-Aranha 4 na rua, o do Tom Holland, a continuação de Sem Volta Pra Casa, que termina com o Homem-Aranha em Nova York, esquecido por todos, e tentando reconstruir sua vida, fazendo vestibular, regular, arrumando emprego, e sendo Homem-Aranha de madrugada, e dormindo quando dá tempo. Igual eu aqui no canal. Logo, a Sony tá na correria, quer começar a filmar em setembro, tá no desespero. Tem que arrumar um diretor logo, urgente, pra ontem, pra ano passado, se possível. Vamos lembrar que o Quarteto Fantástico foi anunciado com o diretor John Watts em 2019. Começa a filmar em 2024. Cinco anos só pra começar a filmar. Tá certo? Trocou diretor, saiu o John Watts, entrou o Matt Shackman, mas a primeira coisa que você faz é acertar um diretor, porque ele é que vai liderar o processo todo de pré-produção. E esse diretor que a Sony tá querendo contratar pra começar a filmar em setembro, vai ter que liderar um processo de produção do zero, praticamente, porque você só tem o protagonista desse filme, talvez Zendeia. Volte. A gente vai ter um processo, do nada, em seis meses, pra começar a filmar. E aí agora vem essa notícia de que Sam Raimi foi convidado pela Sony, e está em negociações, provavelmente está negociando mais esses prazos do que um cachê. Está em negociações com a Sony pra assumir o comando de Homem-Aranha 4, que não é o do Tommy Maguire, é o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Que talvez tenha os outros aranhas, quem sabe, é o sonho da Sony, fazer mais um filme de multiverso, pra poder encher a poupança de grana, porque lá já bateu o cheque especial, como eu disse ontem pra vocês. Então chamar o Sam Raimi é meio que fazer um mini Homem-Aranha 4 antigo, né? Se tiver o Tom Maguire. Já é alguma coisa, melhor que nada. E ele assume o segundo Homem-Aranha, com outro ator, na carreira dele. Que é esquisito também, né? Mas ele já falou que está aberto a voltar a filme dos super-heróis se convidarem e tal. E ele vai trazer essa linguagem dele rápida, também bastante quadrinhesca, que ele usou em Multiverso da Loucura, que ele dirige. Agora é o Homem-Aranha. Não está confirmado, não está oficial, ele não foi anunciado como o novo diretor de Homem-Aranha 4. Nome provisório. Mas eu acho que é um bom nome, é um cara que entende o personagem, que tem experiência com o personagem, tem experiência com a Marvel, já sabe alguns atalhos, e que pode poupar tempo dessa produção. Pra quem sabe, conseguir filmar pelo menos no início do ano que vem. eu acho uma doideira qualquer diretor de renome aceitar começar a filmar esse ano em setembro. Do jeito que a Sony está pretendendo. Não sabe por quê. Se é por questão de dinheiro, se é por questão de direitos do Homem-Aranha estarem vingando, a gente não sabe. Mas essa correria não faz bem, essa correria não vai ser boa. Resta agora o Sam Raimi aceitar, colocar os termos dele na mesa. Vamos lembrar que ele sai de Homem-Aranha 4, não só porque a Sony queria tentar com outro ator, mas ele teve um relacionamento com a Sony final ali do 3 pro 4 muito complicado. O Homem-Aranha 3 foi muito criticado e virou até motivo de chacota porque tem o Homem-Aranha emo e tal, vocês vão lembrar disso. E ele ficou bastante desgastado com a Sony naquele período. Não é a mesma Sony, mudou todo mundo, não tem ninguém mais ali na cabeça igual tinha naquela época. É uma outra turma com outra ideia com outra mente. Então eu acho que esse não seria o problema. Mas eu acho que o Sam Raimi não vai entrar numa barca que ele sabe que está furada de novo e que ele vai cair nas mesmas amadilhas de novo. Um estúdio pressionando para ele fazer as coisas do jeito que o estúdio quer. Claro que há uma responsabilidade, há um prazo que tem que ser estabelecido, mas ele não quer e nem deve querer ser pressionado dia e noite pelo estúdio para entregar o filme. Porque o estúdio quer terminar antes do dia tal, do ano tal, para ele ganhar os dividendos dele lá da participação dos lucros, como foi o caso da Liga do Justiça de 2017. Vocês sabem muito bem que aconteceu isso também. Eles aceleraram o filme para estrear ainda em 17, novembro, que foi a estreia, para poder colher os dividendos do final. E aí nasceu o Carlinhos Broder. Vamos aguardar essa notícia, essa confirmação que deve estar para qualquer momento. O sombrio pode ser anunciado a qualquer momento, amanhã, depois amanhã, porque eles precisam de um diretor rápido, de um nome para poder começar a tocar esse filme. Se o rumor também de essa correria toda estiver correto, é claro. Pode ser que a história seja tranquila, vai o Craven, vai o Venom, depois de Pessoa e Homem-Aranha, e essa correria toda seja só na cabeça do Daniel Rickman. Mas se o Daniel Rick estiver certo dessa vez, vai ter que anunciar a qualquer momento mesmo. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais a segunda cultura pop, depois da meta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, TVLFT já, assina o canal de cortes, vai aparecer agora. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.